Podemos fazer democracias mais fortes se não nos contentarmos em esperar para ver. Podemos fazer Europas mais fortes se não formos egoístas ou retardatários. Podemos fazer organizações universais mais fortes se não nos habituarmos a prometer ano após ano a sua reforma, sabendo que não vamos cumprir. Podemos reformar a sério, prosseguir o caminho das reformas para não termos dever contra as reformas, fazerem ou pretenderem fazer aquilo que fizemos de conta que não importava assumir. Em 1923, muitos daqueles tempos acreditavam que a mudança não seria para logo. Havia de ser quando fosse. Em 2023, temos tempo, não é ilimitado, mas temos tempo, no mundo, na Europa, entre nós, espaço para abrir aos mais jovens, a novas ideias, a novos caminhos, a tempo, a liderança dos nossos futuros. Em liberdade e em democracia. A liberdade e a democracia que queremos que triunfarão sempre. Se o quisermos e pudermos. Que tantos republicanos souberam afirmar e que tantos democratas souberam resgatar mais 60 anos depois. A pensar nos portugueses, a pensar em Portugal. Viva a República! Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Obrigado.